Jordan Beats A vida é dura, eu sei de berço Nem tudo sempre é vitória Decepção na infância, o resumo da minha história O desânimo tentou firme, lutei contra a maré Me queriam de joelhos, mas me mantive de pé Limitações serão impostas, cabe a nós rejeitar Ninguém vai decidir por mim o que eu posso ou não sonhar Um combatente contra o mal-ser, mais do que uma vida calma Eu não tinha poder, mas já era um herói na alma Esse poder que recebi foi muito mais do que uma solução Foi a chave que abriu meu caminho, me libertou dessa velha prisão O medo travou meu corpo, meu dever movia meus pés Outros deram 100%, eu fui além de 110 Esforcei, me dediquei, eu apaguei da mente de existência Treinamento focado no corpo, com o tempo me deu muito mais resistência Com vontade de lutar e amigos ao meu lado O herói que sou potento para o mundo é revelado Aqui até minhas pernas não conseguirem correr De pé vou ficar mesmo se meu corpo doer Mesmo se por vezes cair Eu juro que cerei o melhor dos heróis Aqui até minhas pernas não conseguirem correr De pé vou ficar mesmo se meu corpo doer Mesmo se por vezes cair Eu juro que cerei o melhor dos heróis Aqui a vontade de vencer se tornou minha maior crença Junto a isso é o poder que possuo desde nascença Um poder destruidor que poucos irão obter Mesmo criança desafio pra quem tenta me deter Sou destacado no meio da classe Desde o começo tô entre os melhores Quando me irrito e nocibio sem dói eu exploto todos os arredores Em combate meu instinto me faz sempre estar ligeiro E no fim de pé lutando eu restarei em primeiro Ser herói é minha meta e até o final eu digo Não importa contra quem, sorrirei frente ao perigo Numa batalha mortal contra o mal o forte vence o fraco morre Quem me julga sem saber quem sou de fato não sabe o perigo que corre Não importa o que me diga eu sei de cor o meu motivo Carregando na palma da mão poderoso e letal meu poder explosivo Arrogante focado todos já veem meu empenho Subirei até o topo usando tudo que tenho Até minhas pernas não conseguirem correr De pé vou ficar mesmo se meu corpo doer Mesmo se por vezes cair Eu juro que cedrei o melhor dos heróis Aqui até minhas pernas não conseguiriam correr De pé vou ficar mesmo se meu corpo doer Mesmo se por vezes cair Eu juro que cedrei o melhor dos heróis Aqui um aluno exemplar que dificilmente erra Filho de herói poderoso na terra somente o almite no mundo supera Com um semelante tão calmo Marca vermelha estampada no rosto Feito pra ser o primeiro Possui um poder composto De um lado é tão gelado Com o comando se ergue Uma barreira gigante ou até mesmo um iceberg Do outro é o calor que se aquece na batalha Quem tentar bater de frente Arde na cruel fornalha E a dormência se espalha no corpo Imobilizado até se arrepia O gelo tomando sua vida Sentindo que vem de ter hipotermia Utilizando ao meu comando Tudo que o poder permite Veja assim a extensão de força de um herói de elite Inteligente, intuitivo Pensamento à frente em cada movimento Resultado de desde a infância Passar por um grande cruel treinamento Até quem sabe o que faz na luta Demonstra cautela Ou se verá derrotado enquanto o sangue congela Até minhas pernas não conseguirem correr De pé vou ficar mesmo se meu corpo doer Mesmo se por vezes cair Eu juro que cedrei o melhor dos heróis Aqui Até minhas pernas não conseguirem correr De pé vou ficar mesmo se meu corpo doer Mesmo se por vezes cair Eu juro que cedrei o melhor dos heróis Aqui Um cavaleiro pelo mar é a descrição exata Com total liberdade no mundo sou um pirata Popular entre as massas eu agito multidões A recompensa é alta mais de 300 milhões Dinheiro, viagens, nada disso me apego Cobiço apenas fama para alimentar meu ego Pelo mar aberto após tudo que tenho andado Pelo custo que for o meu nome será lembrado Procurado querem me pôr na prisão Como grande pirata também sou um capitão Com espada nas mãos talentoso como um artista Sou tão habilidoso tão quanto sou egoísta Um super nova no mundo sou orgulhoso Famoso entre as damas eu também sou vaidoso Ser muito popular é um desejo que me consome Eu sou cabendiz que o mundo lembre meu nome Metade caçador eu também sou metade fera Meu nome é Cavendish os dois lados da moeda Quem sou de verdade? Poder ou vaidade? Puro ego ou maldade? Dupla personalidade Metade caçador eu também sou metade fera Meu nome é Cavendish os dois lados da moeda Quem sou de verdade? Poder ou vaidade? Puro ego ou maldade? Dupla personalidade Segunda personalidade reconheço tenho culpa Meu lado escondido minha natureza oculta Criado pelo meu ego quem conhece fica alerta A fera aprisionada espera de ser liberta Começa quando adormeço tudo em volta vira alvo Pode até correr você não ficará a salvo Instantaneamente vi um ser quase oposto Uma sede de sangue estampada no meu rosto Inimigos aliados eu não faço distinção Cego pelos instintos é quase uma maldição Perigoso acordado dormindo sou como a morte Quem me encontrar assim não acordou com sorte Bem mais velocidade habilidade sem limite Procurando uma presa sou um caçador de elite Diferenciado eu sou o único no mundo Eu já matei dezenas em menos de um segundo Metade caçador eu também sou metade fera Meu nome é Cavendish os dois lados da moeda Quem sou de verdade? Poder ou vaidade? Puro ego ou maldade? Dupla personalidade? Metade caçador eu também sou metade fera Meu nome é Cavendish os dois lados da moeda Quem sou de verdade? Poder ou vaidade? Puro ego ou maldade? Dupla personalidade? A inveja me cegou eu busquei por quem odiava Era monkey de Luffy sua fama me ultrapassava Isso foi no passado me livrei desse rancor Após esse pirata se tornar meu salvador Meu orgulho ainda é grande mesmo assim nesse momento Como agradecimento eu fiz um juramento Sempre que precisar ajudar Luffy na batalha Hoje sou capitão da frota do chapéu de palha Metade caçador eu também sou metade fera Meu nome é Cavendish os dois lados da moeda Quem sou de verdade? Poder ou vaidade? Puro ego ou maldade? Dupla personalidade? Metade caçador eu também sou metade fera Meu nome é Cavendish os dois lados da moeda Quem sou de verdade? Poder ou vaidade? Puro ego ou maldade? Dupla personalidade? Percepção, a forma física, força e habilidade Me fazem ser quem eu sou, ostentando longevidade A experiência se consegue com sua dedicação As artes macias, minha sincera gratidão O sentimento me moveu, demonstrei agradecimento Minha vida eu dediquei ao incansável treinamento Todo dia era regra, o que plantamos escolhemos Dez mil socos ao todo, nem a mais e nem a menos A rotina que criei aos poucos me deixou tão leve Não parei nem pela chuva, pelo sol ou pela neve Com meditação profunda eu pude ver com clareza Corpo e mente sã me tornei um com a natureza Compreensam treinamento, mas outros chamam de dom Hoje meus socos tão velozes, são mais rápidos que o som Presidente e associação dos hunters eu lidero Meu golpe mais potente, conheça minha mão zero O sonho levou ao trem, o treino trouxe o suor O suor me trouxe o cansaço, o cansaço me fez melhor Na melhora vi meu progresso, progresso meu foco imponho O foco foi meu caminho, o caminho me leva ao sonho O sonho levou ao trem, o treino trouxe o suor O suor me trouxe o cansaço, o cansaço me fez melhor Na melhora vi meu progresso, progresso meu foco imponho O foco foi meu caminho, o caminho me leva ao sonho Tá chato de perdedor, foi esse o fato que vivi Quanto mais a vida bateu, mais forte o golpe devolvi Sem talento, rejeitado, lembro que aquilo doeu Queriam ditar meu caminho, quem decide isso sou eu A cada mais 500 chutes eu faço mil flexões O futuro é decidido por ações e decisões A persistência é um dom e favorece apenas poucos Se dê mil flexões eu acrescento mais mil socos Treinando não vi moleza, minha meta foi meu guia O foco só na vitória, fico até o raiar do dia Levado pelos meus sonhos, em mim mesmo tive fé Mesmo quando desmaiado, continuava de pé Admito, nunca foi fácil o caminho por onde andei E das dores que suportei tantas vezes que já chorei O cansaço foi tão presente que firmei uma amizade Pra ter o que eu quero, basta força de vontade O sonho levou ao trem, o treino trouxe o suor O suor me trouxe o cansaço, o cansaço me fez melhor Na melhora vi meu progresso, progresso meu foco imponho O foco foi meu caminho, o caminho me leva ao sonho O sonho levou ao trem, o treino trouxe o suor O suor me trouxe o cansaço, o cansaço me fez melhor Na melhora vi meu progresso, progresso meu foco imponho O foco foi meu caminho, o caminho me leva ao sonho Eu aceito limitações, eu luto contra, me oponho Ser um grande espadachim no mundo sempre foi meu sonho Nem segundo, nem terceiro, sempre o topo ser melhor E pra isso não derramei, criei um lago de suor Agora é minha companheira, exaustão sempre do lado Atento sempre a minha meta, cada passo que é dado Luto pelo que acredito, apenas isso me interessa Mesmo que custe a vida, cumprirei minha promessa Katanas em minhas mãos, uma bandana é como caça Abrindo caminho por rochas, por muralhas, pelo aço Observei e aprendi na humildade, vi valor Numa ilha isolada, Mihawk foi meu mentor Então treinei sem descansar até meu corpo ter dormência Superando meus limites, aumentei minha resistência Sigo ao lado de Lof, juntos não vemos limite Até no mundo todo me tornar o melhor que existe O sonho levou ao trem, e o treino trouxe o suor O suor me trouxe o cansaço, e o cansaço me fez melhor Na melhora vi meu progresso, progresso meu foco imponho O foco foi meu caminho, o caminho me leva ao sonho O sonho levou ao trem, e o treino trouxe o suor O suor me trouxe o cansaço, e o cansaço me fez melhor Na melhora vi meu progresso, progresso meu foco imponho O foco foi meu caminho, o caminho me leva ao sonho Transcrição e Legendas Pedro Negri